Loucura, 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 senhoras e senhores, estou chegando aqui no Fofocalizando, eu mesmo, Luciano Truc, senhoras e senhores, hoje numa festa de criança, não entendi, mas uma pequena criança, é a pequena Sofia Valverde, a nossa protagonista de Poliana, e claro, muitos famosos vão passar por aqui, você vai conferir comigo agora aqui no Fofocalizando. Show de vó! Loucura, loucura, senhoras e senhores, e agora estou aqui com a mãe de Sofia, Sindani Valverde, tudo bem? Tudo bom. Como é que a senhora teve coragem de nos convidar? Nem sei de onde que você é. Ah, é que eu fiquei muito contente quando vocês falaram que queria vir e cobrir a festa da Sussu, né? Ou seja, o pessoal da produção ligou se oferecendo, loucura, loucura, Esquilo, olha isso aí, diretor, que loucura. Ah, legal. Loucura, loucura, e agora estou aqui com ela, a dona da festa, Sofia Valverde, a nossa protagonista das Aventuras de Poliana. Parabéns! Obrigada! 13 Primaveras está completando hoje, é isso? Sim, estou completando 13 linhas, graças a Deus. Agora é o seguinte, fala um pouquinho do sucesso das Aventuras de Poliana. Está sendo um sucesso, graças a Deus, a gente está estourando aí, graças a Deus. Eu estou pensando bastante de fazer essa novela, a gente está gravando, e a gente grava um pouco com antecedência. Então, tipo, eu estou vendo como está ficando, está ficando muito legal, espero que vocês gostem muito. Muito, muito. Quem é o Cauã e quem é o Vinícius? Deixa eu ver, mistura aqui. Quem é o Cauã e quem é o Vinícius? Loucura, loucura, mistura. Você de casa, valendo um game agora, valendo um bem casado da festa de Sofia Valverde. Quem é o Cauã e quem é o Vinícius? É, não. Cauã? Não. Errei. Vinícius, Cauã? Sim. Loucura, eu vou falar aqui com vocês. Cauã e Vinícius. Você vê que até a voz é igual. Como é que está sendo fazer Aventuras de Poliana? Ele começa e você termina a resposta, que é a mesma voz. Como estão as Aventuras de Poliana? Está sendo uma experiência bem legal. É, a gente está gravando muito e tem muito capítulo por aí. E está sendo um prazer também. Sim. Está confuso esse negócio, gente. Como é que está esse desafio para você? Trabalhar com a molecada, com a criançada, na frente da televisão. Para mim é o melhor presente é poder trabalhar com o público infantil. Eu já tinha trabalhado com o público infantil no teatro, né? Algumas peças eu fiz da Disney e na televisão. É muito legal, porque a gente tem uma resposta imediata da criançada, né? Igor, de Aventuras de Poliana, seus fãs aqui te acompanhando no Fofo, focalizando. Como é que você está curtindo fazer esse trabalho na novela? Não, não. É uma experiência incrível fazer essa novela. Minha primeira novela. E receber o carinho dos fãs na rua, chamando o João, dizendo que acompanha todo dia a novela. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Estou contendo com a ajuda do meu maquiador, Vitor. Loucura, loucura. É verdade, gente. Estou aqui para ver se eu consigo fazer uma boa maquiagem. Para ver se salva. Para ver se salva. A gente está tentando. Teve um reboco muito grande, mas não tem solução. Ah, você está de brincadeira. Então, gente, você que está assistindo, continue. E você que ainda não viu, então não perca sua poderidade. Põe lá no SBT e, ó, Poliana na veia. Aqui é minha filhota. Eu vou pegar ela aqui. Mostra aí. Essa horrorosa aqui é minha filha. Fala, oi, tudo bem? A pessoa solta, já está aí já para a mídia. Ou seja, na próxima novela infantil do SBT, quem estará, senhoras e senhores? Fala assim, Rebeca. Fala para ela. Acabou, está resolvido. Como é que é essa parceria de estar ali nas gravações, vocês passarem o texto antes, vocês saem juntas, uma ajuda a outra. Como funcionam ali os bastidores da novela As Aventuras de Poliana? É uma coisa muito animada. A gente vai e dorme em uma casa na outra. É uma coisa muito divertida de se trabalhar junto com ela. Uh, é demais! É demais! Vocês são amigas há quanto tempo? Ai, a gente não se conheceu na novela, por incrível que pareça. Não? Acho que eu sou amiga dela desde quando eu tinha 6 anos e agora eu tenho 10. Eu conheci ela em um desfile, então a gente é amiga há muito tempo. Cara, como assim? Você é modelo também? Você é atriz, modelo. O que mais que você faz que o pessoal de casa talvez não saiba? Olha, eu sou atriz. Eu acabei de gravar um longa com o Danilo Gentili, que eu sou a loira do banheiro. Você está no filme do Palmito? Ah, isso! Filme do Palmito. Não estou falando, não estou respeitando. Mariegão, é com muita honra, é com muito prazer que eu anuncio que você está no Soletrando. Ai, meu Deus do céu! Loucura, loucura isso! Ah, Soletrando é isso? Ah, sei lá. A palavra é... Pajorrento. A palavra é o quê, rapaz? Repete isso aí, né? P-A... Estou esperando. C-H-O-R-R-R-E-N-T-O. A palavra é... Veneta. Quê? Quê? Veneta. Veneta? Essas palavras são antilingua. Que isso? Você quer uma dica? Quero. Veneta, ataque, excesso de loucura. De loucura, loucura. V-E-N-E-T-A. A palavra é... Bem fácil, é assim. Não vai errar aqui. Interceptar. I-N-T-E-R-C-E-P-T-A-R. Interceptar. A resposta está... Correta, loucura, 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 loucura. Certa a resposta. Yes. Certa a resposta, Guilherme. Meu Deus do céu, graças a Deus. Deixe uma mensagem de aniversário aqui para sua colega de trabalho, Sofia. Sofia, olha, eu queria lhe parabenizar pelo seu dia. Dizer que você é uma pessoa especial. Sofia, feliz aniversário, tudo, tudo de bom na sua vida, viu? Beijo, Sofia, muitos anos de vida e que você continue essa menina super talentosa. Um beijo para a Sofia Valvede, essa menina linda, maravilhosa e humilde. Sofia, é um dia mais velha que eu, então muito obrigada pelo carinho e você está te acompanhando sempre. Então, assim, ó, um beijo enorme da sua amiga, da sua fã. Que Deus te abençoe e que todos os seus sonhos te realizem. Beijo. Que você continue esse talento de menina, esse amor, esse doce. Sofia, te amo muito, um beijo para você. Eu não trouxe teu presente hoje, mas eu vou levar semana que vem na gravação, então o meu tempo não comprava. Aham. Sofia, minha linda, que você continue sendo essa menina tão especial, tão querida, tão amorosa, né? Você, meu, é uma menina maravilhosa. Eu conheço você desde muito pequenininho, quando a gente fazia teste juntos e etc. Então, Sofia, um beijo para você e muito sucesso, tá bom? Olha o encontro, o encontro da diretora exclusividade aqui no Fofoca. Mostra aí. Loucura, loucura. Princesa. Essa é a princesa, que coisa mais linda. Você que tá linda, Miriam. Linda, né? Você que tá mais linda, olha. Ai, que linda. É uma menina muito bacana que merece toda a felicidade do mundo. Sofia, a gente ama você, você sabe disso. Quero mandar um beijo para o Fofocalizando, para todos vocês. Esse programa é espetacular. Vocês merecem todo o carinho do mundo, vocês merecem tudo de melhor. Fofocalizando, para todos vocês.